Mais uma partida entre João e Alessandro João e Alessandro, gravando É o canal Sinuque do Recanto? Gravando aqui da 21, 22, casa 6 reclamações Que explique, ou seja, em português Cantinho da cerveja É que aqui na cerveja Vamos, rapaziada Aí em português A minha, a minha kitchen A minha kitchen UmaScene A minha, a minha Courta E aí! A minha, a minha, a minha? Eu não vou nos dar jogos de jogo É isso, é isso, é isso A minha, a minha a minha E agora eu vou apertar Aí eu vou apertar Uma maneira em cima Esse é o canal Zulga do Recanto, gravando o VX Kitchen. Ou seja... O canal Zulga do Recanto, gravando o canal Zulga do Recanto, gravando o VX Kitchen. É o canal Zulga do Recanto. 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 Canal Sinuque do Recanto é ao vivo Esse é o nosso lugar É o Recanto da Zema É o nosso lugar É nosso lugar O Recanto da Zema Isso é Pedro e Pedro e Alessandro Pedro e Alessandro Errou Pedro É o canal Aqui no Recanto É a banda ao vivo Daqui a pouco Daqui a bairro Mas a gente aqui não Daqui a bairro Mas vai a bairro É o canal O Sinuque do Recanto ao vivo Pedro e Alessandro No bar Pia Kitschers Gostei desse nome Gostei desse nome Ô pessoal Gente bonita Gente amiga É o Recanto da Zema Do Danzinho Do Recanto da Zema No Vamos tocar Descantar Ok A gente É o Céssia O Céssia O Céssia É o Céssia É o Céssia Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, o Alessandro jogou muito. Vamos ver o jogo do João. É o canal do Sandoquia do Recanto. Travando ao vivo. É a gravação. Pegou a hino, amigo. O Alessandro jogou muito. O Alessandro jogou muito. É o jogo é mais um, hein? Alessandro. Ao vivo, fala aqui para o canal do Recanto.